Música Então, a gente fez esse teste de elenco na rodoviária e apareceu umas 40, 50 pessoas para participar do filme e aí você tira e vê a vontade que o brasileiro tem de falar sobre si, falar sobre a cidade, tentar se encontrar e tudo e a gente escolheu seis personagens, que são os que passam no filme a partir da relação que eles tinham com determinados espaços da cidade porque a gente queria percorrer esse espaço planejado do plano piloto, principalmente e como diversas experiências aconteciam ali naqueles espaços então, dentro do roteiro, a gente tinha uma previsão de escolher personagens que experienciassem a escala monumental, a escala residencial, a gregária e a bucólica, que é a parte de área verde a bucólica é a área verde da cidade, a residencial são as superquadras a gregária, o conjunto nacional, rodoviária, a FONIC, essa parte onde as pessoas ficam agregadas e é ali da onde a gente escolheu filmar o teste de elenco porque é onde as pessoas passam, né? Então, assim, mais de 800 mil pessoas passam por ali por dia e a monumental, que é a parte do poder, né? Brasília, que é a parte do congresso nacional, que a gente foi com o Antônio pra lá então, assim, a escolha era muito nisso a gente ouviu as pessoas, o que as pessoas queriam falar o que as pessoas queriam mostrar de si um pequeno fragmento de uma experiência da pessoa na cidade de Brasília e aí, contando com os espaços que essas pessoas povoavam, né? Diariamente a gente ouviu atores, a gente ouviu não atores, né? quando você abre um teste de elenco, você abre pra quem quiser participar então, apareceram atores, não atores e os atores, a gente queria muito trabalhar com eles de duas formas uma é viver experiências novas com eles ou encenar coisas que eles viveram na cidade todo o processo foi bem rápido, na verdade foram uns quatro meses, três meses, assim, sabe? entre... bem rápido entre... entre... porque assim, a gente foi aprovado pelo FAC em janeiro a gente já tava antes... na verdade, esse projeto faz parte de um projeto maior, né? que é o Corpo no Plano, que a gente pensa a cidade é um grupo de discussão sobre a cidade, tudo ele é um curta-metragem que saiu disso mas a gente tinha essa discussão bem formal mesmo entre amigas, que a gente ia se reunir e tudo e aí a gente falou, ah, vamos fazer um curta-metragem aí a gente escreveu, então, e essas reuniões e tal a gente começou no ano passado, em 2013 e... no meio do ano, assim e aí no final do ano de... aí não... foi no começo do ano passado porque a gente escreveu no FAC, enfim o Fundo de Apoio à Cultura demora, sai resultado e tal, não sei o quê mas a gente continuou e tal e a nossa ideia era muito discutir o Corpo e a Cidade o tempo inteiro, a gente tava nessa discussão, né? e... e acaba que... acho que foi em janeiro que saiu o resultado do FAC aí sim a gente começou a ir pro filme, né? a pensar mais na questão do filme foi entre janeiro e junho, julho foram seis meses do tempo total, né? e aí e aí Amém. Amém. Amém.